Amigos, hoje ele vem, não é possível que o senhor Ginolá não apareça aqui hoje. Eu tava pensando aqui também antes de começar o vídeo, que tal trazer de volta a roleta? Não é a treinadora, ainda não, porque eu sempre tô olhando os comentários e tem gente falando Lucas, traz de volta a treinadora. Calma gente, ela vai voltar devagarinho, até ela fez um vídeo faz alguns meses já, né? Mas é complicado nossa rotina porque eu tenho que gravar o vídeo, a gente tem uma bebê, né? É de quase dois anos já, passa muito rápido, então geralmente a treinadora tá lidando ali com a Neném, com a Sarah, enquanto eu tô aqui gravando os vídeos. E é isso, gente, mais uma hora ela volta. Mas como eu ia falando pra vocês, eu tô pensando em fazer o seguinte, trazer a roleta amanhã, tá? Só que a roleta do bem. Como é que seria a roleta do bem? Só vai ter características boas dos jogadores na roleta, então melhor drible, mais rápido, mais ofensivo. E aí, outro dia, a gente traz a roleta ruim, que só tem características negativas. O mais lerdo, o mais pesado, o pior e assim por diante. Não que o mais pesado seja uma característica ruim, né? Às vezes o jogador é forte fisicamente, mas é mais pesado, não, por isso é ruim. Mas vocês entenderam mais ou menos o esquema do negócio. Aqui, a gente só quer uma coisa. O Ginola Fantasia! O homem não vem, ele me odeia. Não, eu já aceitei que ele não me odeia. Ginola, você me odeia e tá tudo bem. A parada também é que amanhã teremos um novo evento no FIFA e aí sábado a gente deve ter vídeo desse novo evento. Novas cartinhas estão chegando no draft. Vamos torcer pra ir e botar tudo aqui no draft pra gente conseguir cartinhas daoras. Ó, se liga, já tirei os dois atacantes e não veio o homem aqui, tá vendo? Veio o Malen e eu botei o Davi ali, ou o David. Acho que é Davi o pessoal chama, né? Enfim. Brozovic vai pra cá. Não comecei curtindo muito esse time não, hein? Vamos ver se a... Uh, o monstro veio. Esse Lúcio aqui é brincadeira, né? Eu sempre falo pra vocês, mano, esse Lúcio aqui joga muita bola no FIFA. E esse Araújo também. A dupla de zaga tá embaçada. Só falta vir agora um Hakimitotti. Não veio o Hakimitotti, mas eu acho que eu vou de Calabria. Ou então até de Walker. Tem o Arnold aqui, mas, mano, eu prefiro um jogador aqui, ó. Mais rápido, mais forte fisicamente, mais defensivo também. Vou pegar o Calabria hoje. E já na esquerda... Papai do céu. Aquele momento você deixa o like se você não deixou ainda, tá? Mano, o Theo Hernandes aparece, dedo no like na hora, tá ligado? Apareceu ele, Tote, dedo no like. Aí no gol a gente se deu mal. Aí a gente se deu mal. Hits, vem pra cá. Tá, vamos lá, gente. Time titular, a linha defensiva tá muito boa com o volantezão nervoso. Agora precisava melhorar o ataque e o meio campo ofensivo, né? E o meio campo esquerdo também. E o goleiro. O goleiro a gente vai matar agora, ó. O goleiro a gente já resolve agora. Só que não. Vou botar o Duda aqui, né? O Duda que já tive momentos felizes e momentos tristes com ele. Mas ele se recuperou bem. VAR. Uh, o que é isso, mano? Esquece, sai. Sai, Calabria. Mano, que defesa absurda. Sério, na moral mesmo. Que defesa absurda. É torcer pra vir um ataque monstro. Tá? Porque a gente tá com o time bem encaminhado. Ricapier. Ah, que tanto faz agora, né? Essa é verdade. Porque já tem quatro jogadores defensivos ali prontos. Hum, deixa eu botar o Chong, hein? Vou botar o Chong aqui. Tem o Verratti também, que é interessante. Mas não vai ter vaga pra ele, não. Vou botar o Chong. Tem o Masdraoi também. Né? Ele é bom, cara. Ele é bom, ó. Tem ali tudo acima de 80 praticamente, tirando defesa e físico. Vou botar o Chong hoje, vai. Hum, Verratti de novo, cara. Ô, Verratti. Ele joga de meio campo ofensivo, né? Se eu quiser trocar pelo Sané, até é interessante. Tem também o Thiagão, que joga de só meio campo central. Vou pegar o Verratti. Ok. Aí não tem como, né? Vocês estão ligados que esse cara aqui tem um caso de amor com o canal, né? Todo dia ele tá aqui batendo na porta. Tem até o Sanches de fantasia, mas não tem. Gullit. E, cara, dá pra gente usar ele de meio campo ofensivo, se a gente quiser. É o atacante. Vamos pensar o que a gente vai fazer com ele. É, acho que a gente não vai ter o nosso amigo Gino lá de novo. Tô pensando em pegar o Quill aqui. A gente pode usar ele de meio campo ofensivo e talvez bota o Gullit lá na frente. Tem também o Bernardo Silva, que é interessante. Mas eu vou pegar o Quill. Gino lá! Gino lá! Não tem jeito não, cara. Posso cantar aqui, posso implorar. Donnie no Mano, mano. Tristeza aqui só. Uh, Pelezinho, Pelezinho. Ele apareceu, mano do céu. Do nada o time ficou uma seleção, tá ligado? Do nada o time ficou uma seleção. Que isso? Será que eu tô feliz, mano? Nesse draft, né? Desse ano, no F23, a EA colocou os icons no draft. Tudo bem que ela não muda muito. Notem que geralmente aparecem os mesmos icons. Mas eles estão aqui. Às vezes aparece um ou outro diferente. Agora eu não lembro se foi o FIFA passado. Teve um período que a gente teve um draft muito fraco. Eu não lembro se foi o 22 ou o 21. Que, cara, os icons nunca apareciam. Cartinhas raras estavam muito difíceis. Esse ano, ela voltou a fazer o draft mais ou menos como fazia lá no 2019. Minha opinião, tá? Vamos, 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 vamos sem ginolar, gente. Sem ginolar. É, a gente vai ter que levar aqui, mano. Com o nosso amigo Pelé e o Golitão. Ó, foi a última cartinha isso aqui. Mas, cara, a gente tem, talvez, um dos melhores brasileiros do jogo. Esse Lúcio aqui é apelão, tá? É uma surpresa, talvez, pra você. Porque tem Ronaldo Fenômeno, tem Ronaldinho Econtotti, tem Pelé. Mas esse cara aqui é muito monstruoso. Vai por mim. Agora, uma coisa que eu tô pensando em fazer é o seguinte. Não, vamos deixar o Comand na esquerda? Deixa eu ver. Ele tem cinco de fintas, é. O Comand vai ser titular. O Mané também é bom, mano. Ele joga pelos lados do campo também, ó. Ponta direita, ponta esquerda e meio campo esquerdo. Agora é o seguinte, né? Quem vai ser o nosso meio campo defensivo? Pelé ou Golitão? Vamos deixar o Pelé aqui e vamos botar o Golit na frente hoje. Acho que eu mudei de ideia. Vamos deixar o Pelé na frente com o Davi aqui, velho. O que a gente consegue agora de treinador? Cara, nenhum treinador me deu entrosamento. Vou pegar o Vambomeu aqui, Vambomeu. E, ó, Pelé, Brozovich e Hakim. A gente tem o Theo Hernandes também. A gente tem o Lúcio. A gente tem o Golitay com o Totti. O time tá bom. 90 de classificação. Sem entrosamento. Inimigo dos entrosamentos. Mas, beleza. Começou. Pior que eu não vi o time do cara, mano. Mas eu sei que ele tá com o Pelé aí, ó. Já deu uma chegada no Pelé ali. Boa, Theo. O cara tá com o Cruyff também. Olha o Lúcio, ó. Olha o Lúcio, ó. Já solta jogando aqui. Olha o Lúcio. Ah, e tem pedido. Hum, rapaz. Quase tomamos, hein. O Brozovich tirou. Ai, que isso. Boa jogada. Ai, cruzou mal. Cruzou mal. Ó o Hakimi, mano. Como ele recuperou a bola do Pelé, tá ligado? Não qualquer um. Ele tava atrás. Vai lá e recupera a bola do Pelé de uma forma bizarra. Vai, Pelé. Vai, Pelé. Vai, Pelé. Foi bem, Van Dijk. Tá com um time bom o cara, mano. Faltinha pra ele, hein. O cara tá com o Pirlo também. Garrincha. Mano, ele tá com muito aico, velho. Miller, Pelé, Pirlo, Garrincha. Tem o Zambrota. Tá com o Cristiano Ronaldo. Ele tá com muito aico. Hum, quase marcou de falta. Ai, ai, ai. Ganha um após da bola. Bora, Hakimi. Bora, Hakimi. Velocidade do Hakimi. Ai, quase driblou o goleiro. Boa. Pelé. Vai. Tá impedido. Tá impedido. Todo mundo parou. Todo mundo parou. Golitão. Ó, Garrincha. Uh, que golaço. O Garrincha deu uma puxada, cara. Ele foi muito seco na bola. O Garrincha foi bem. 1x0. Tô jogado. Ó, Garrincha. Ai. Nossa, quase, gente. Quase, velho. Rapaz, olha o CR7. Brilhou, hein. Cara, quem diria. Cristiano Ronaldo ganhou na velocidade de todo mundo. Eu falei quem diria. Porque ele ali. Ele tem só 83 de ritmo perto do Pelé. Dos outros caras ali, mano. Ele não corre tanto. Ele botou o Araújo pra trás. O Pelé pra trás. Pelé não. O Lúcio, né. Olha o Pelé agora, ó. Quase. Vai, Golitão. Tenta. Ah. Chuta. Salvou o goleiro. O goleiro vai pegar de novo. Golitão. Boa jogada. Tá impedido. Tá não. Vamos. De novo, velho Garrincha. Que isso, mano. Ah, o time tá muito bom, nossa. No ataque que tá funcionando, tá fluindo como nunca. Boa jogada, hein. E passou. Ai, mano. Viajei. Hum. Tá com o cara que vamos tomar, hein. Não. Miller. Ai, com o Tote. Ele veio ontem no canal e não fez gol. Agora a gente toma um gol pra ele. Gol jogado. Ai, Pelé perdeu pro Van Dijk, mano. 2x2. Nosso time tá jogando melhor, mas... Tomamos dois gols ali, velho. Triste. Rapaz do céu. Boa Araújo. Ai, Pelé não tá encaixando o jogo, mano. Tá jogando mal, Pelé. Cara, vamos mudar de lado pra ver se mudou alguma coisa, mas o Pelé tá sumido do jogo. Boa jogada. David. Ai, pegou, velho. Bora, bonitão. Não deu. Não. Mano. Jogada bizarra. Que isso, mano. Tem muita marcação, não é pra gente perder. Vai, vai. Mano, impressionante. Tudo tá dando certo pra ele. Sem zoeira. Não são jogadas bem trabalhadas. Simplesmente, ele passa a bola e abre um espaço pra ele chutar. Um clarão. Tá acontecendo direto isso. De novo, ó. Tá na marcação. Perdeu. Ó, bola volta pra ele o tempo todo, mano. Nossa, que falha do goleiro, mano. Tava pra encaixar a bola. É até eu tomar gol? Parece que é. Vai, Dudu. Vai, golitão. Ah, mano do céu. Van Dijk e o Militão tão jogando muita bola. Vocês não tão... Não tem ideia. Ó, eu fiz o corte. A bola voltou pra ele. Não é acreditável. O tempo todo assim. Galera, vou testar o Pelé aqui, ó. Não tem jeito. O Pelé não tá ganhando uma. Impressionante. Bora, golitão. Olha isso. Fechou aqui, ó. Boa. Boa. Nossa, eu chutei. Eu chutei normal. O cara chutou mal. O jogador... O Mullet aí com o Todd chuta desse jeito? Não. A gente sabe que tem uma coisa errada no jogo, né? Boa jogada. Como é que pode? Gullitão, Icon Todd, que tem quatro estrelas de perna ruim, ou cinco, nem lembro agora. Mas é alto, perde o gol na cara do gol. Aí, o Davi. 87 overall. Vai lá e acerta uma pancada dessa e faz o gol. Beleza, gostei. É pro meu time. Mas, mano, no mínimo questionável, né? Boa jogada. Passar tanto sufoco pra fazer dois gols seguidos. O Fifa ainda vai me matar do coração. Não é possível, mano. Passar tanto sufoco aí, vai lá. Dois ataques. Mata o jogo. Poderia ter matado muito antes. Boa jogada. Que isso? Que isso, mano? Olha o Sané. A alteração que eu fiz deu certo, mas... Sané, lugar do Como, no Pelé de meio campo. E foi pra ataque o Mullet. O time mudou. Com duas alterações. Pô, Fifa. Vai me matar do coração ainda, mano. Caramba, velho. A gente tava com uma zaga muito boa, mas o time não tava rendendo, cara. Bizarro. O Pelé não rendeu de ataque. E o time do cara tava... Ó, ele tava com timão também, tá? O cara tava... Olha só a quantidade de icon, tá? Miller, Pelé, Garrincha, Pirlo e Zambrota. Aí ele tinha aí no Van Dijk. Tinha o Militão. Bobear era o Tote dos dois. Porque os caras estavam cortando tudo. E Cristiano Ronaldo que tava jogando mais que o normal. Tava tipo bugadão. É, rapaziada. Mesmo com o Lúcio e com o Araújo, passamos vários perrengues. E depois que eu tirei o Pelé do ataque, botei o Golitão no ataque, Pelé pro meio e botei o Sané no lugar do Coman. O time deslanchou em questão de cinco minutos. Vai entender, né? Vamos continuar caçando o homem. Teremos novas cartinhas logo mais. Fiquem ligados. Tamo junto. E fui. E aí E aí Obrigado.